Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta no ARC, estou aqui com o Paulinho. Fala Paulinho! Fala galera, beleza? Gêmeos e ainda por cima. E esse aqui galera, que foi o que nasceu depois, nasceu... Esse aqui nasceu 136 e os outros dois gêmeos nasceu 128. Né Paulinho? Isso. Ah, beleza. Então galera, é... Oh, o Gemba está aí velho? Estou olhando aqui no chat? Está aí. Fala para ele vir, fala para ele vir aqui. Ele já pega o macho aqui e não vai sair velho. Ah, beleza. Boa galera, vai sair agora galera, para a gente upar os gigantes, tá? É... Essas aqui são as duas fêmeas também. Nós ia upar as duas fêmeas aqui, mas o Gemba entrou aí, já está procurando nós aqui. Ele já vai no macho aí e pronto galera, nós já upa tudo. Espera aí eu chegar aqui galera, a gente vai botar os gigantes lá para fora e agora nós voltem. Vamos embora. Então pessoal, voltamos aqui, o Gemba chegou, dá um oi para a galera aí Gemba. E aí galera, tranquilo? Então galera, pegamos aqui agora, bora começar a upar. Vamos começar a matar esse bichão aqui atrás. Deixa eu matar essa... Essa girafa aqui, cara. Começar ali, põe esse bapo aqui, balô. Olha galera, eu não mostrei para vocês aqui. O status dele aqui, que o jeito que vem galera, eu vou tentar upar de vida, 120 de melee. A gente não upou nada ainda, tá? Deixa eu upar nela aqui. Vou upar bastante melee, cara. Tacar melee nesses bichão aqui, eu vou upar 100. Nossa, tá upando muito velho aqui. Olha isso. Eu também, filho, já tá... É... 300 e quanto de melee? Quanto? 350. E o meu foi para 366, cara. Ô bora, nós achamos uns bot aqui e já era. Não mata aquele não, cuidado com aquilo, hein, cara. Falou aqui lá atrás de vocês aí, maluco. Dá XP também, maluco. Tá louco, rapaz? Dá XP não, moço. Vamos lá no vulcão. Lá costuma dar uns alfa, mas nós achar alfa, velho. Nós ter leito, cara. Como é carne aqui? Que bugado é essa carne aqui? Esse corpo. Ok, vamos desbugar o Paulinho. Olha o menino bugado. Isso aí. O Paulinho, velho, nós ia pegar, né? Ia pegar e sair nós dois na fêmea e tal, né? Pra poder... O pau gigante, né? Nós ia derrubar as duas sendas e depois o pau mais separado. Aí o Gembo chegou, eu falei assim, ah, chama o Gembo e o Gembo vai em cima do macho. O Paulinho falou assim, de jeito nenhum, eu vou em cima do macho. Oh, louco, mentira. É que o gigante que o Gemba tá, é o gigante dele, ele ganhou. Então ele queria ir no gigante dele. Ixi, é com mais não. Olha ele despistando, velho. Eu não queria falar nada, não. Eu não vou falar nada. Eu não aguentei, não, cara. Foi assim, que isso. Ele falou assim no chat pra mim, a dele tem no macho e o macho é meu. É. Nossa, tem dois regros ali, cara. Olha ali, olha ali. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o levo disso, ó. Não é 12. E outro é 32. Vamos matar, vamos matar, velho. Bora, Paulinho. Tá pra trás, maluco? Ih, o meu regros... Nossa, eu tô... Na frente. Eu tava pesado, velho. Bora, 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 bora. Nossa, tá. Bora matar, maluco, ó. Aqui o Farp Dex. Tamo aí, cara. Nossa, mó bocado, velho. Deixa eu ver aqui, galera. Eu vou passar um pouco de vida aqui, só pra me ver quantas que eu vou pegar, velho. Ih, compensa não, velho. A vida nem compensa, tá subindo muito pouco. Tem melee mesmo. Vamos tacar melee, desus danada aqui, velho. Melee. O jogo foi de novo. Vou passar aqui pro game. O que foi, bugou? É o rabo aqui do gemo e tá bugando o rabo dele. Ih, cê tá bugado o rabo do gemo, velho. Nossa. Tá bugado aqui, rapaz. Ô, gemo, como é que cê aceita isso aí, cara? O cara bugando seu rabo? Vai, 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 rapaz. Nossa, velho. Paulinho, hoje já tá cheio de negocinho, cara. Só queria montar no macho. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu pensei que ia dar rage agora. Eita. Eita. Deu rage no gemo? Deu isso do nada, cara. Deu rage no gemo, velho. Que bugado, cara. Uai, e cadê o... O giga do gemo, velho? Cadê ele, Paulinho? Pra trás. Vamos pegar... Galera, não vai esperar o gemo chegar aqui, tá? É... Agora ali, nós vamos. Então, galera, voltamos aqui. O gemo voltou aqui. Vamos dar um pouquinho pra frente aqui, galera. Ali na frente ali já tem bastante bicho. Ó, já vi um pronto, velho. Pera aí, velho. Deixa eu ver o lembro daquilo pronto. Ih, lembro o quadro. Pode matar. Pode matar, velho. Pode matar. Vou chegar primeiro. Vou morder primeiro. Matei primeiro. Um bocado também. Rex 64 ali, ó. Matar também. Onde, velho? Rex? Onde você tá vendo Rex? Cadê aqui, o maluco? Nossa, o Rex não tá aí, velho. Você se... Morreu. Quem que é essa base aqui? Dark? Nossa. Vamos lá na frente. Nossa, o tanto de... Eu ligo, galera. O tanto de estego, girafa, bronto. Aqui é o canal, cara. Lá no bronto. Tem brother aqui. Levo... Olha o level dos brontos, velho. Deixa eu ir em cima aqui. Botar os estego. Tem bronto level alto? Espera aí. 32, 32. Matar os dois. Vou matar tudo. Levo de jeito aí. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos tentar upar um pouco de estamina. Só pra ver quanto que vai. Muito pouco, velho. Não adianta. Só compensa milim. Estamina aqui. Foi só quatro pontos, velho. Chef, não vai acreditar, Chef. O que aconteceu? Com dois terro-buts, tinha um aqui do lado, level 100, Chef. Você matou um aqui, no... Não. Não, pera aí, velho. Foi sem querer. Não. Pode ser daí. Pode ser. Pode ser, Godo Gigante, cara. Cadê o C, velho? Meu Deus do céu. Cadê esse cara, velho? Nossa, cadê esse maluco, velho? Mata... Nossa, você matou da família, cara. Você matou da família, velho? Não viu um cara aí? Fazer o quê? Dá um mocado, então ele tem um banho do lado. Não faz isso, não, cara. Matou da família. Vambora, velho. Bora, depois nós chegamos, nós vamos acertar. Nós tiver chegado ali dentro da base. Você vai ver. Já vai acertar, mas nós vai mesmo. Vambora, galera. Bora ver se vai... Se é alguma coisa. Pro lado ali, ó, onde o... O... O gema tá indo ali, cara, ó. Costuma dar alfa ali, velho. Vambora. É, costuma dar alfa e bastante pronto aqui, ó. Nesse lado de cara. E dois ali. Três. Quatro. Nossa, vão cumpar muito, velho. Boa, bora, 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 bora. Nossa, o ruim é da estamina deles, cara. Muito pouca, né, velho. Boa. Nossa, eu tô bugado no rabo do Paulinho, olha. Vira esse rabo. Vira esse rabo pra lá, Paulinho. Poxa, velho. Bugando seu rabo aqui direto. Nossa, velho, que leg, cara. Vamos lá. Deixa eu bater. Nossa, cara. Ele tinha uns 76, velho. Tá tenso, velho, hein. Nossa, sabe? Agora ele vai melhorar, né? Vai fazer o lipa, tá fazendo o lipa. Ele melhora. Passar pro ladinho lá. Vixe. Ai, eu fiquei pesado, cara. Ó, tem um espinho aqui, ó. O que leva o espinho aqui? Não, Matão, pera. Ah, 12 pra matar. Mata, mata, mata. Olha, matou, bicho. Ó, pôs uma bocada, só. Olha o que, mas parfeito ali. Deixa eu ver aqui quantos que vai dar aqui, galera. Você manda esse peixe, cara? Cadê? Vai embaixo de mim, ó. Nossa, velho. Olha o tamanho. Vamos ver quanta carne que dá. Não, pera aí. Mata, não. Mata, não. O infeliz. Matou, cara. Matou, velho. Nossa, que peixe gigante, velho. Nossa. Ficou de noite aqui, galera. Caraca, olha. O que? Olha, pera aí. Oh. K15, Kd6, D7, D7, D8, D9, D20. 21K de carne. Que ele deu? Que ele deu. Só ele. 21,841. Tá louco, velho. Que que é isso? Olha, que que tem que tacando? Que que tá tacando? Ah, Mega Piranha. Mega Piranha. Coel, coel, coel Uma fodon Foi tudo pro saco Galera, vamos esperar ficar de dia aqui Já volto hein Ficou de dia aqui, bora continuar Bora continuar Vamos continuar nossa Nossa super insano Vambora Vem o que tiver na pena Vai matar tudo Vou comer tudo Tem outro espinho ali Viu, viu Tem um REC também 4 e REC 72 Vai morrer tudo Não tem nada de Alpha Não vai topar nenhum Alpha Calma nós achasse o Alpha Olha isso, é seu correndo Morreu, morreu Morreu, boa Morreu, boa Olha, questão correndo Bota um voo pra trás Vou pegar aqui Cuidado aí que tem um Tem um negócio aqui ó Ou aquilo Ah, mata tranquilo Não Não, rapaz Passar de boa aí aquilo Deixa a ser de boa aí, cara Tem um aqui tretando com muita gente ali Deixa eu ver Deixa eu ir apertando Deixa eu ir apertando Ixi Ixi, velho Vem que eu fiquei bugado, velho Ah, tem um negócio aqui até Nossa, o corpo bugando a gente, velho Agora Que bom Bic, velho Vai que eu dou sorte e acho um Alpha aqui em cima Vai que eu dou sorte Vai que eu dou sorte, cara Agora Boa Boa Agora Agora Nossa, o tanto bichinho aqui, velho Moffodou 104 que eu matei, velho Caramba, velho Eu matei um Íngelo 120 aí 120 Caramba Só o Paulinho que eu lixo, velho Matou um 1kg 100, cara Porra, cara Ó, tem banto ali, banto ali Eu levo, eu levo daquilo banto ali Repei que eu domei um 120 No antigo serve Isso aqui, né Tinha level off Nesse lugar aqui, galera É um lugar de banto, cara Nunca vi dar tanto banto assim, velho Eita, nego danado Caramba Porque tem muita base grande aqui, né, velho E quem que é essa base aí? É... Scorpion Scorpion E quem que é essa base aí? É... Ó, galera Quase 600 de mili, velho Quase 230 aqui Quanto? 230 Ok Nossa, tem uma base dele aqui, hein, velho Não tem um heavy lá embaixo, né Nossa, bugou Engenharia bugou, velho Descidindo o rex Cuidado pra dp, velho Nossa, rex bonito, velho Vermelhão Marra e morrer Ih Nossa, pensei que era... 120, velho Deixa eu ver Que que é essa base, velho Sanguinários Grandinho, velho Ó É Caramba Caramba Encosta nessa parede nova, velho Ela entra no rio só de você cheirar ali Ah, é? Nossa, tem que tomar força, meu filho Olha isso, velho Tá grande a bola do cara, hein, velho Olha lá Tá grande, velho Tá grande, velho É Ele ali, ó Oi Diário, Diário Quem é ele? É Ele tá pensando Nossa, três malucos de gigante, velho For Raida, quem? For Raida Yeah Yeah Beleza Ó, galera E aí, chefe E aí, cara, tranquilo? Tranquilo com você, hein? Ah, está claro não, hein? Bão demais da conta Tá upando um gigante? Nós estamos upando uns... gigante, né, velho Ah Ah Boa sorte aí Opa, valeu, brigadão aí Oi, chefe Oi Você faz aliança? Com quem? Com a gente Manda aí Manda aí Manda aí Uma aliança aí, galera Vai tá cheio de aliança, cara Nossa, quase me mordei água do cara Meu Deus Dó, vai isso não, cara Ele passou ali à frente, cara Manda aí, cara Manda aí O casaco é dele? Oi O casaco é dele? Ela tá com uma caveira desenhada E daí com um negócio dos Estados Unidos Qual que tá a caveira? Cadê? Apreta lá Que tá com outro cara Meteu o pé Saiu já Valeu, chefe Alô, cara O que mais? Falou 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 Que boa, galera Que conseguimos outra aliança aqui, rapaz Caralho Imagina que nós ainda estamos enrolados Toda aliança que nós temos Me deu o filho livre, cara Vamos ver aqui pra cá Se tem mais alguma coisa Nossa, velho Cadê os alfos desse... Desse mapa, cara? Cadê os alfos, velho? Tataruga Vou matar o tataruga Olha, chefe Negócio de castor Olha Mostra lá pra galera Cadê a casinha? Cadê a casinha? Aqui, ó Aonde? Você tá em cima dela Eu tô em cima dela? Que joia Ah, galera Aqui, ó Olha, eu vi outra Lá na frente, ó Galera Então, ó Você achou a casinha do castor aqui, galera? Pode abrir aqui Que tem cimento na certa aí, tá vendo? 353 cimento Ai, ai, ai Quem tá me batendo? Morde aí, cara Ai, ai, ai Sai daqui Feliz Vou pegar aqui, galera Pegar tudo, monstro Tem muita coisa Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Vai matando, vai matando Cadê? Cadê o chagut? Cadê o chagut? Cadê o chagut? Ai, ai, ai Fiu dando na frente Tem mais um ali, galera Tem mais um ali Vou lá, vou lá, vou lá Vocês podem olhar Nossa, tem as duas, galera Olha isso, cara Tem três Três? Pera aí, velho Tem duas aqui na frente, ó Não preciso nem farmar mais Tem mais uma lá na frente, ó Nossa, que top Vamos acumular Ó, tem Tem muita? Aí, galera Nossa, essa aqui tinha muita, cara Tem mais respawn 436 de cimento Caramba, velho Deixa eu ver aqui Essa aqui Nossa 365 Pô, não quer uma casinha dos bichos Não quer uma casinha dos bichos, cara Debaixo de você? Deixa eu ver Nossa, olha o tanto, cara Tem mais quatro aqui, velho Cinco? Tem mais duas ali na frente Tem uma aqui do outro lado Nossa, cara Olha isso, galera Só que ela vai achar de cimento aqui Não é brincadeira, não, velho Eita, caiu Caiu? Tem mais Tem uma aqui na minha frente, ó Sim Nossa, travou, galera Tomar quando eu caio dentro d'água Então ela vai morrer, velho Pra mim não travou Não travou? Cai dentro da água Não, você caiu, chefe Eu caí? Ah, bom Puxa meu corpo, velho Puxa meu corpo Puxa meu corpo Nossa, podem instruir a base dos castores de derrota Pega aí o cimento tudo O casinha era o chefe, né? Oi? Nossa, galera Eu caí Eu já vou voltar já, galera Até agorinha Então, galera, voltei aqui, ó Tá aqui, galera Olha o tanto que a gente conseguiu aqui de cimento Três mil quinhentos e noventa e três de cimento, galera Oitenta e quatro cílica Quatro mil madeira Mais cogumelo e planta rara, galera Que vem dentro das casinhas dos... Dos castor, tá? Deixa eu opar aqui um pouco aqui, meu Ó, seiscentos e dezoito Tamo duzentos e treze Esse gigante meu vai pra duzentos e vinte e oito Tá? Ahn... Deixa eu mostrar aqui o do... O do Paulinho Como é que ficou Tá? Ahn... Do Paulinho já tá duzentos e sete... Seiscentos e quarenta e quatro de milímetro Então, pão só me liga, galera Ahn... E vamos no do Gimba, galera Vê aqui como é que tá O do Gimba Ele vai ficar mais forte Vai pra duzentos e trinta e sete Tá, galera? Já tá quinhentos e... Oitenta de... Medi Damage Vai ficar com muita coisa, galera A gente vai upar isso Tá? Muito, velho Até o talo agora A gente vai fazer filhote Já tá com as duas fêmeas aqui agora E o macho já também Já tá tudo equilibrado aí já, galera E a gente vai voltando aqui Tentando... É... Achar alguma coisa Ahn... As casinhas aqui nós não destruímos, tá, galera? Nós deixamos aí Vai que eles vão botando mais coisa A gente sempre vai tá passando aqui agora direto, galera Olha o tanto, cara Olha o tanto Isso aqui não... Se eu dou oficial é muito bom, velho Agora eu não sei se ele domado Ele faz isso, né, cara? Será que faz, Paulinho? Não, não Eu também não cheguei Não cheguei Pois a gente vai domar uns, galera E deixar eles usando ali pra ver se eles... Num lugar fechado ou na água Eu acho que tem que ficar na água, né, cara? Aí a gente vê... Se eles... Se eles... Temos assim... Tem uma lá na frente também Coelho... Technology... Estranho, né, que quando você pega a casinha Vem um monte de castor pra Bater em você Porque né Negociou a casinha dele e tal E ali aqui não veio Pois é, estranho mesmo A gente não tá vendo nem o castor perto né Na verdade Só se alguém passou aqui E matou os castor tudo E não mexeu nas casinhas né Pode ter sido que muita gente Muita gente não sabe galera Essas casinhas aí Dos castor Dá isso aí Dá cimento, essas coisas Galera a gente vai ficando Por aqui Seve uma ouvida aí Nós roubando nosso gigante Agora a gente vai fazer um exército de gigante Agora sim Dá pra gente fazer um gigante Bem boladão mesmo Dá um tchau aí bolinha Alô galera, até a próxima Dá um tchau e gemba Falou gente, até a próxima Então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Não esqueça de deixar seu super like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Quem não quer perder nada aí dos vídeos Galera Me segue no Twitter e no Facebook Falou e até a próxima Fui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.